Aqui eu podia estar roubando, podia estar matando, podia levar uma gatinha pra Praia Grande, mas estou aqui dando aula pra pessoas que acham que um saco búlgaro é o saco de um búlgaro, gente. Desculpa, eu não queria assustar vocês. Mas é que o bebedor está mais seco que mão de oterofilista. O que? Acabou a água? Não, o gás. O que tem ali? Desculpa, fui grosseiro. Não, não, não. Gente, tem duas coisas que não podem acabar no mundo. A água e o Rodrigo Hilbert, pelo amor de Deus. Caramba, acabou a água. Que surpresa. Isso, gente. Meu Deus, vem. Vem cá, vem cá. O que foi? Vou falar uma coisa pra você aqui, rapaz. Meu Deus. Esqueci de pagar a conta de água. Nossa, meu tio, mas você, né? Eu tento te defender, mas você é o pior, né, cara? É. Como é que a academia vai ficar aberta sem água? Tive uma ideia. Gente, é o seguinte. Amigos, é o seguinte. Acabou a água aqui no bairro do Bom Retiro. Acabou. Por isso, folga geral pra todo mundo. Vamos lá. Todo forçado, vamos lá. Vamos tirar as folgas. Você nunca me decepcionou. Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Oi, gente. Que alegria é essa. Estão comemorando aqui. Miltinho deu folga coletiva pra todos. Que Miltinho deu folga geral? Vocês estão loucos. Nada disso. Podem voltar, seus malucos. Gente, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui são as contas da Academilton que não fecham. Igual a boca de Miltinho falando besteira. Então, pra essa academia bombar, ela tem que parecer que está bombando. Então, se alule tudo, os deem tudo de vocês. Vambora. Espera, espera aí. O bairro está sem água, por isso eu resolvi dar folga forçada por um dia. Que folga que está sem água? Isso aqui é o cheiro. Espera aí. Isso aqui é o cheiro. Isso aqui é areia. Isso aqui é areia. E quem precisa de água pra malhar? Anda, começa aí. Vai logo. Não, esperem. Podem parar. Nada disso. Podem continuar. Não, parem. Pode parar. Pode continuar. Parar. Continuar. Parar. Está muito legal esse negócio de coloca e tira a canelera. Não estou reclamando. Estou até me divertindo. Eu só quero saber de uma coisa. Quem é que manda, gente? Claro que sou eu. Quem é que manda? Você não manda nem no Little Milton, que durante o nosso casamento falhou várias vezes. Espano mesmo. E tem mais. As contas estão no vermelho. Então a Academilton vai ficar aberta. Nossa. É falta de água. Acho que Nelson te jogou uma praga, hein? Sim. E pior que acertou na Academilton inteira. Logo hoje, poxa. Logo hoje que eu tenho encontrinho marcado com meu paquera, me falta água. Mas eu acho que isso não é praga do Nelson, não. Acho que isso é oportunidade. O quê? Sim. Acho que agora vocês estão tendo a oportunidade de salvar o meio ambiente e se unir a pessoas maravilhosas como eu e o meu muso inspirador. Como assim, Capitão Planeta do Bom Retiro? Explica isso. Sim, lindinha. Agora eu sou ecossexual. Assim como aquele gostoso, quer dizer, aquele consciente do ator Sérgio Maroni. Ah, tá. Quer dizer que você gosta do Sérgio Maroni por causa do tamanho da consciência dele, sei. E você devia gostar também, viu? Que eu tô achando que a vida tá dando pra vocês a oportunidade de economizarem água e serem ecossexuais vocês também, olha só. Ah, mas jovem tem uma mania irritante, né, de dar nome pra tudo. Eco o quê, garoto? Ô, Glória, aprende aqui comigo. Ecossexual é a pessoa que só sente atração por quem defende a natureza, quem defende os animais, quem recicla o lixo, entendeu? Ah, então você vai sentir atração por mim, porque eu sou a maior recicladora de lixo. Você? Ah, eu só pego o boy lixo, né? Daí, vou pegar um essa semana, daí ele vai ser péssimo. Daí eu deixei ele de castigo, pego o da semana passada, que foi péssimo também, aí reciclei, entendeu? Esse é o retrato, meu bem, da vida amorosa da mulher brasileira. Sinceramente, eu aqui falando de negócio relevante, salvar o planeta, vocês querendo falar de macho? Eu quero saber quem vai cuidar é da minha zona tropical. Aqui, ó, ela sendo ecológica, meu bem. Poxa, logo hoje que eu te encontrei, gente. Como é paqueria? Eu não tenho uma água pra poder pagar um pingoso, pra poder tomar um banho. Ah, Glória. Pelo amor de Deus, né? Hoje em dia a gente não precisa sair pra paquerar. A gente faz tudo online, claro. Dá seu telefone aqui pra mim. Aqui, ó. Já vou fazer seu perfil no aplicativo aqui, menina. É... Nome. Helena Diniz. Nome de rica. Não, mas esse não é meu nome não, Odete. Nem você é rica, entendeu? Percebe? Aplicativo de namoro não é pra gente falar a verdade, é pra gente comer gente, não é? Ah, é? Então, vamos lá. Idade. 58. Que homem gosta de uma sugar mommy? Tive uma ideia. Pro perfil? Não. Vamos transformar a Academilton na primeira Academia Eco do Bom Retiro. Não me interessa, não me interessa. Vamos lá. Sobre mim. Gosto das coisas boas da vida. Dinheiro, dinheiro e... Estou cheia de vontade de dar a minha. Odete Regina? Coxinha. Não é coxinha? Queria que tivesse coxinha. Gente, gente, gente. Eu tive uma ideia mais maravilhosa. Eu vou criar um treino ecológico. Ferginho vai amar. Tchau, tchau. Tchau.